Através do COFAES, por unanimidade, aprovamos o congelamento por 90 dias do PMPE, que é o preço médio ponderado, que é a referência para o preço dos combustíveis. Um gesto que tem compromisso com o preço dos combustíveis, mas também afirmamos que esta não é a solução definitiva. Nós queremos, através do Senado Federal, governadores e a Petrobras, sentarmos juntos, inclusive com o governo federal, para ter a capitalização do fundo de equalização dos combustíveis. É isso que faz o preço da gasolina cair de R$ 7,00 para mais ou menos R$ 4,50. É isso que faz o preço do óleo diesel cair de R$ 4,80 para aproximadamente R$ 3,70. Ou seja, garantir também o entendimento para a reforma tributária. Nós não queremos mais enganação, nós queremos uma solução definitiva porque é importante, é estratégico, uma solução para o preço, não só dos combustíveis, mas também para o próprio controle da inflação no Brasil.